Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, purificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, purificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus.